Insisto em persistir, do topo eu já caí No game eu já perdi, de minha caminhada eu não vou desistir Insisto em persistir, do topo eu já caí No game eu já perdi, de minha caminhada eu não vou desistir Opa, te avistei, no ouro eu brisei E tipo um rei me senti afundado, no egg eu senti o cã Cego na gula, faltava visão Still never sober, saí da escuridão A escuridão que me machou, sojou minha alma e arrancou Um legado manchado e sem faz, e agora eu só ando pra trás Insisto em persistir, do topo eu já caí No game eu já perdi, de minha caminhada eu não vou desistir Insisto em persistir, do topo eu já caí No game eu já perdi, de minha caminhada eu não vou desistir Hoje eu consigo entender, que eu preciso fracassar para vencer E as escolhas que me fizeram sofrer, fazem parte deste ciclo de morrer e renascer Mano, to suando no meu sangue, fechado com a minha gangue Hoje eu faço mano Mano, me desligando, mas sigo chapando e o pote conquistando Insisto em persistir, do topo eu já caí No game eu já perdi, de minha caminhada eu não vou desistir Insisto em persistir, do topo eu já caí No game eu já perdi, de minha caminhada eu não vou desistir